Reafirmo o que venho dizendo desde o começo desse processo. O impeachment não resolve a crise, aprofunda. Convenhamos, trata-se de uma encenação grotesca para encobrir nossa falta de cultura democrática. Voto pela democracia. Não há melhor juiz que os 54 milhões de brasileiros que sufragaram o nome de Dilma Rousseff em 2014.